Sucesso do disco e não sou o que ele está fazendo no Canegão no Rio. Homem com H, Ney Mato Grosso. Homem com H, Ney Mato Grosso. Homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Como sou. Foda, come, pega, come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem pelo meu nome. Já tô quase namorando, namorando pra casar. Ah, Maria descansou, Maria descansou. Sobe com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Menino eu sou é homem, menino eu sou é homem. Obrigado.